Olá, tudo bem com você? Meu nome é Priscila Cassola e eu sou docente da disciplina de ciências morfo-funcionais dos sistemas digestório, endócrino e renal. Hoje será a nossa primeira aula. A nossa primeira aula será sobre sistema urinário. Então, vamos ver, essa disciplina aborda tanto aspectos morfológicos, por isso que são morfo-funcionais, morfológicos, que é o formato e também fisiologia, como são as funções dos sistemas. A nossa primeira teleaula vai ser sobre sistema urinário, mas a disciplina ainda aborda outros sistemas, como o sistema digestório, que tem a ver com a digestão, a captação de nutrientes para serem utilizados no nosso corpo. Também o sistema endócrino, que tem a ver com os hormônios, as ações dos hormônios sobre o nosso corpo e ainda tem, além do endócrino, nós temos também estudo da dor, estudo das sensibilidades, em especial, sistemas especiais, sentidos especiais, como a visão, a audição, o paladar e o olfato. Veremos ainda na última teleaula também, a parte de controle da temperatura corporal. Então, vamos iniciar essa nossa primeira teleaula sobre sistema urinário. Eu convido vocês, então, a estudar nessa aula quais são os órgãos que compõem o sistema urinário. Então, nós veremos quais são os órgãos que eu, provavelmente, vocês já conhecem, né? Mas veremos profundamente a sua estrutura, não só anatômica, como também funcional e histológica. Esses órgãos, eles funcionam de que modo? Para que eles servem? Sistema urinário, no seu conjunto de órgãos, quais são as funções importantes dele para o bom funcionamento do nosso corpo? Se, por um acaso, o sistema urinário não funciona de forma completa, quais são as patologias que podem estar associadas? Para compreender, então, isso, nós vamos estudar a anatomia, a histologia, a fisiologia do sistema urinário. Então, nós veremos a parte de anatomia e histologia, principalmente nas aulas práticas. Então, aqui nós teremos uma visão geral e nas aulas práticas, vocês têm o aprofundamento da parte de anatomia e histologia. A parte de fisiologia vai ser abordada principalmente agora, neste momento, porque quando você sabe a função, né? Por exemplo, aqui, exemplos de função, né? Como é que o sistema urinário está relacionado com equilíbrio hidroeletrolítico, a regulação da pressão arterial, quais são os hormônios secretados pelos rins, quais são os marcadores da função renal, que é o rin, que é o principal órgão do sistema urinário, e as patologias associadas, em especial, aquelas que são mais comuns. E é claro que nós estudaremos todo esse conteúdo com base em situações e problemas da nossa realidade. Olá! Estamos começando a disciplina de ciências morfofuncionais dos sistemas digestório, endócrino e renal. Nessa unidade, iremos estudar a estrutura desses sistemas, considerando os processos fisiopatológicos, assim como o controle de temperatura corporal, da dor e da sensibilidade. Veremos conceitos que envolvem as funções gerais dos rins na filtração de sangue e na formação de urina, e que envolvem também a anatomia e vascularização renal, que analisa os componentes do sistema urinário envolvidos na micção. Para nos aprofundarmos na matéria, vamos entender a relação entre as funções dos rins, a anatomia e a vascularização renal, e a patofisiologia da urolitíase, que é a presença de cálculos renais e obstrui o fluxo urinário e causa dor intensa, ânsia, dores abdominais e dificuldade a urinar. Estudaremos a fisiologia da micção e suas desordens como bexiga caída, infecção urinária, cistite e a incontinência urinária, assim como a fisiologia das vias urinárias e da bexiga após a retirada do tumor de próstata. Veremos também os parâmetros da fisiologia e da funcionalidade renal, incluindo exames que quantificam a taxa de filtração glomerular e regulação da função renal por hormônios. Avaliaremos dados de funcionalidade glomerular através de exames de marcadores de função renal, como o exame de quantificação de creatinina, ureia e metabólitos excretados em excesso, quando há problemas de insuficiência renal. E por fim, veremos como trabalhar diferentes patologias renais e a importância de fármacos antidiuréticos empatizando a hipertensão arterial. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre insuficiência renal e hemodiálise. Confira! A insuficiência renal acontece quando o rim começa a falhar, infiltrar o sangue e expelir as toxinas pela urina. Os casos mais graves são caracterizados como insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica já é um processo progressivo, onde o indivíduo vai perdendo as suas características fisiológicas normais do rim, num processo lento e que chega ao cume desse processo com a insuficiência renal crônica, onde há necessidade de um auxílio externo para que o rim possa fazer esta filtração. Geralmente, leva o indivíduo a ter que fazer uma hemodiálise. De acordo com o doutor em patologia Paulo Pardi, para avaliar se o rim está cumprindo o seu papel nessa filtração, são avaliados os valores de ureia e creatinina por meio de exames de sangue. Os sintomas mais comuns da insuficiência renal são ausência de urina, doutura, dores musculares, dor de cabeça, edemas em membros inferiores e superiores, aparência amarelada e alteração sanguínea. A diabetes e a hipertensão arterial podem levar o paciente a desenvolver insuficiência renal. E o contrário também é correto. Isto é, insuficiência renal pode causar diabetes, hipertensão e outras consequências, como infecções e hemorragias. Segundo a estimativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 10 milhões de brasileiros sofrem de alguma disfunção renal. Desde os 7 anos de idade, Rafael descobriu que possui uma doença autoimune chamada BG. Aos 30 anos, ele já havia perdido mais de 80% da função renal e precisou começar a hemodiálise. Ele toma mais de 10 medicamentos por dia. Tudo isso não só para controlar doenças secundárias, como também para repor hormônios e tirar todo o excesso de líquidos e nutrientes do organismo. Começa a ter fósforo, potássio, cálcio, tudo em excesso. Essas coisas em excesso acabam atrapalhando, por exemplo, a tireoide. Então, hoje, eu trato, além da hipertensão, eu tomo remédio para ácido úrico, eu tomo remédio para controlar a tireoide, eu tomo um diurético para ajudar essa pouquinha função renal que eu tenho a expirir um pouco de líquido, um remédio para cuidar do coração. A dieta de Rafael é bastante rígida. Inclui pouquíssimo sal e apenas um litro de água por dia. O que não é fácil, já que os alimentos também possuem água. Se eu exagerar, eu vou sentir aquele problema de dificuldade de dormir deitado, porque tem água demais, não consegue respirar, pressão alta, coração acelerar, tudo isso em consequência do excesso de líquido. E lá na clínica, quando passa um pouco do limite que pode tirar, a pressão cai, eles têm que parar de tirar peso e, de repente, até colocar um pouco de soro de volta para recuperar. Quando eu tiro muito, se eu tirar de três a mais, que já é bastante, eu sinto uma dor de cabeça, uma pressão na cabeça, eu preciso deitar, ficar quieto um tempo para recuperar. Se eu tirar até um e meio, dois, eu saio bem da diálise. É bastante comum o paciente que faz a hemodiálise apresentar alguns efeitos colaterais. Ansiedade, ansiedade de vômito, cansaço, um pouco de inapetência, acontecem nos indivíduos que estão sofrendo a hemodiálise. Na SR dessa unidade, vamos ver um caso no qual o paciente apresenta intensa dor abdominal e também nas costas, mesmo após a administração de um analgésico via endovenosa. O resultado de seus exames de imagem, a radiografia e a ultrassonografia abdominal não demonstraram alterações significativas. No entanto, o ultrassom feito nas costas e na altura dos rins apresentou um aumento do tamanho do rim direito, como um inchaço. Sabemos que esse paciente é hipertenso e a porção da glândula suprarrenal situada acima dos rins está maior que o normal, demonstrando a necessidade de atentar a situação de sua hipertensão arterial. Os exames de sangue relatam uma infecção inicial e a presença de um cálculo renal no ureter direito. Como você irá solucionar o problema deste paciente? De que forma irá administrar sua dor, a infecção e a presença de um cálculo renal? Esse é o momento para você aplicar seus conhecimentos em uma situação do cotidiano. Não deixe de acessar o livro didático, as web aulas e o material complementar que você encontra no ar. Lá também estão as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Muito bem, então para compreendermos e aprendermos o conteúdo para responder a situação geradora de aprendizagem, nós precisamos de alguns conhecimentos prévios. Dos conhecimentos prévios que serão necessários, estão o transporte através da membrana da célula, e em especial o transporte de água, que é chamado de osmose. Bem como os mecanismos de transporte de soluto, que podem ser passivos ou ativos. Lembrando que a osmose é a passagem de água livre, do meio onde tem mais água livre para onde tem menos água livre. E a água geralmente acompanha o sódio. Então, geralmente a água, ela acompanha o íon sódio. Onde o sódio vai, a água vai atrás, porque o íon sódio é bastante higroscópico e ele atrai bastante as moléculas de água. Interessante também que tenhamos em mente sistema nervoso simpático e parasimpático. Vocês acabaram aí de ter a disciplina de sistema nervoso, né? Então, o simpático e o parasimpático são componentes do sistema nervoso autônomo, antigamente chamado de neurovegetativo. Também, na disciplina que vocês acabaram de ver, vocês tiveram os tipos de vasos sanguíneos e a circulação sanguínea. Então, é interessante que saibamos as funções dos vasos. Por exemplo, as arteríolas são vasos de resistência, elas controlam o fluxo sanguíneo. Os capilares já são vasos de troca de substâncias. Então, ali pode acontecer a filtração e a reabsorção também, né? Então, isso é importante para vocês compreenderem o sistema urinário. As forças que fazem com que as substâncias se movam através do vaso sanguíneo para o tecido intersticial, para o interstício, têm-se as forças hemodinâmicas. Essas forças hemodinâmicas, que vocês também tiveram essas noções na disciplina anterior, elas estão relacionadas com a regulação da pressão arterial. Vocês acabaram de ver no vídeo, inclusive, que o sistema urinário está relacionado também com a pressão arterial. E o último item dos conhecimentos prévios, que é bastante importante para a compreensão da regulação da função renal, é o princípio da comunicação celular, que vocês tiveram numa outra disciplina anterior de ciências moleculares e celulares. Então, agora nós, sabendo que esses são os conhecimentos prévios necessários para aprendermos novos conteúdos, para responder à situação geradora de aprendizagem, vamos novamente com a leitura da situação geradora de aprendizagem. Então, na verdade, lá na situação problema, eles colocam que o indivíduo está no seu trabalho logo de manhã e sente fortes dores abdominais. Essas fortes dores abdominais, elas não param, elas não cedem, mesmo com a administração de analgésico. Então, a princípio, o indivíduo imaginou que estava com o estômago, com uma gastrite, porque ele já tem gastrite, fosse dor no estômago, mas essas dores irradiam lateralmente em direção às costas. E essa dor não melhorou mesmo com o uso de analgésico. Então, com o aumento da dor, o indivíduo já começa a sentir muita náusea, ele procura um pronto-socorro. No pronto-socorro, foram solicitados alguns exames, por exemplo, exame de imagem, raio-x, e também exames bioquímicos de sangue e de urina. Como resultado desse exame, verificou-se uma mancha arredondada no canal do ureter direito, Então, o ureter é um órgão do sistema urinário, contudo, sem identificação de infecção nos exames clínicos de sangue e de urina. E mesmo você tomando ali a medicação para náusea e dor, na verdade, você não, o indivíduo tomando, essa dor não passava. E aí eu pergunto, e agora o que vai acontecer com esse indivíduo? Qual é a patologia que pode ser diagnosticada neste caso? Por que a dor e a náusea não cessam mesmo com a medicação? E uma pergunta que é chave neste caso é, como está a diurese com a presença de suas intensas dores? A diurese está aumentada? A diurese está diminuída? Então, para responder tudo isso, nós vamos para a nossa primeira situação-problema. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações-problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações-problema em três passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação-problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então, vamos a esse primeiro desafio. Nessa primeira situação-problema, existe a relação do sistema urinário com uma patologia que se chama urolitíase. Uma pessoa com dor intensa na região abdominal e nas costas, com náuseas e oscilação de pressão arterial, procura atendimento médico. Após realização de exames, foi identificada a presença de cálculo renal. Então, aqui nós já temos, inclusive, qual é a patologia. Ou seja, o cálculo renal também é conhecido como urolitíase. Como o cálculo renal apresenta um diâmetro que não consegue ser expelido pela uretra através da urina, isso levou o paciente a ter uma infecção renal. Tá certo? Então, nós precisamos saber como são as vias urinárias e a relação das vias urinárias com os rins. E por que que teve infecção renal. Com base nessas informações, justifique por que da necessidade de realizar uma cirurgia para retirada. Ou seja, qual é o outro mecanismo para tratar esse tipo de patologia. Para compreendermos tudo isso, nós vamos ter primeiro a visão geral do sistema urinário. O sistema urinário, na sua anatomia, é formado por dois rins. O rim direito e o rim esquerdo. Sendo que o rim direito, ele está um pouquinho levemente abaixo em relação ao rim esquerdo. Devido à posição do fígado. Os rins, eles são protegidos pelas duas últimas costelas, a 11ª e a 12ª costela. Os rins, eles são órgãos que têm uma coloração castanha avermelhada devido à sua alta irrigação sanguínea. Tem cerca de 10 centímetros de comprimento, 5,5 de largura e 3 de espessura. Isso num adulto de 70 quilos. E pesa cerca de 150 gramas. Os detalhes anatômicos, a questão dos planos, das faces, da localização do rim. Esses detalhes mais anatômicos serão abordados na aula prática. Sobre os rins estão as glândulas adrenais. Então, para cada rim existe uma glândula adrenal, que também pode ser chamada de suprarenal. E essa glândula nós vamos estudar mais pra frente ainda nessa disciplina, quando for o estudo do sistema endócrino. O aporte sanguíneo dos rins é feito pela artéria renal e a drenagem do sangue pela veia renal. Então, o sangue chega pela artéria, passa pelos rins e sai pela veia renal. A artéria renal vem da aorta abdominal e a veia renal desemboca na cava inferior, na porção abdominal. A urina é produzida nos rins. Ela é produzida nos rins e conduzida por meio dos ureteres, cada ureter de um rim. E é conduzida para a bexiga urinária. A bexiga urinária, portanto, é um órgão muscular que vai estocar a urina que foi produzida pelos rins. Quando a bexiga estiver repleta, cheia, ela vai fazer o reflexo da micção. Então, existem receptores aqui na bexiga, no tecido muscular da bexiga, que quando eles estiram, quando a bexiga está cheia, deflagra o reflexo da micção. Aí acontece a diurese. Então, ocorre a micção, que é o ato de urinar. No ato de urinar, a urina sai da bexiga urinária para o meio externo por meio da uretra. Então, quando lá na situação problema relacionou o cálculo renal, que na verdade estava lá uma manchinha no ureter, e aí falou da infecção na uretra, qual que é a relação disso? Então, a urina, quando existe um fluxo rápido de urina, um fluxo contínuo de urina, pelos ureteres, da bexiga para o uretra, ocorre uma lavagem mecânica mesmo, uma lavagem pela urina da região da mucosa externa, na região aqui da mucosa externa. Então, quando o fluxo é quase que interrompido, o fluxo é muito reduzido, por meio de algum motivo, que no caso será o cálculo renal, que está bloqueando a passagem da urina de um dos ureteres, diminui o fluxo pela uretra. Ocorre a micção? Pode ocorrer a micção, porque está em apenas um dos ureteres. Vocês viram lá no ureter direito, o outro está funcionando normal. Está certo? Então, o fluxo fica diminuído e as bactérias da mucosa da parte externa, elas podem subir pela uretra e isso pode vir a acarretar, então, uma infecção renal. Estes órgãos do sistema urinário, eles têm uma relação anatômica que é justificada pela sua formação embrionária. Então, na embriologia do sistema urinário, o que nós temos? Nós temos que lá na terceira semana de gestação, a mesoderme intermediária, que é a terceira camada embrionária, terceiro folheto germinativo, ela vai originar os pronéfros, os mesonéfros e os metanéfros. Então, quando você tem um embrião, aqui é um esquema de um embrião na terceira semana de gestação e faz um corte transversal neste embrião, o que nós temos? Então, foi feito o corte transverso aqui, está certo? E foi feita a retirada da pele, deixou transparente para a gente enxergar as estruturas internas desse embrião. Nós temos aqui o pronéfros, que é a região mais cefálica. Aqui nós temos tudo isso aqui, o mesonéfros. E aqui, nessa parte bem de baixo, está uma massa metanefrogênica, proveniente do metanéfros. O pronéfros e o mesonéfros, eles vão degenerar, eles vão ser degradados. As células vão morrer por apoptose. Então, ele vai ser degenerado. A única que vai continuar vai ser a massa do metanéfro. É essa massa do metanéfro que vai dar origem aos rins. Reparem que, nesse momento, os rins, a massa metanefrogênica, está muito próximo da região final aqui, da cloaca, tá? Que ainda não tem diferenciação, sistema reprodutor feminino e masculino na terceira semana. Isso daqui é uma ampliação, então. Isso aqui é a massa metanefrogênica. Existe um broto de ureter saindo aqui desta região aqui, que é do alantoide. O alantoide, gente, na verdade, né, isso aqui, essa partezinha aqui, ó, é o alantoide. Deixa eu apagar para destacar o alantoide para vocês. Isso daqui, ó, essa bolsinha é o alantoide. O alantoide é um anexo embrionário que existe em todos, em quase todos os vertebrados. E o alantoide, ele é importante durante o desenvolvimento embrionário para justamente a excreção de metabólitos. Então, ele é responsável tanto pela respiração de fusão de gases, quanto pela troca de substâncias, né? Inclusive, a excreção de substâncias tóxicas. Isso para o embrião antes da formação aí da placenta, tá bom? Então, esse alantoide, ele vai diminuindo e regredindo. Parte do alantoide vai ser contínuo com o cordão umbilical e a outra parte vai formar o que nós chamamos de bexiga urinária. A partir disso, né, o que nós temos aqui embaixo é que essa massa de metanéfros, ela vai subindo conforme acontece o desenvolvimento embrionário, ela vai subindo para atingir a cavidade abdominal, enquanto que a bexiga urinária vai continuar na cavidade pélvica ali embaixo. Então, o rim, ele migra e ele se torna funcional já na sexta semana de gestação, tá? Então, com um mês e meio aí de gravidez, os rins, eles já estão funcionais. E depois, então, de adulto, como é que é o formato do rim, a estrutura do rim? Então, vamos ver a morfologia do rim. A morfologia renal, né, se trata principalmente da sua estrutura, né? Os rins, eles possuem cápsula, eles são encapsulados, é um tecido conjuntivo, fibroso, que protege esse órgão. Além da cápsula renal, que está aqui ao redor, né, a cápsula renal, que envolve todo o órgão, nós temos somente uma região sem cápsula, que nós chamamos de hilo renal, que é essa região aqui, por onde entram e saem os vasos sanguíneos, e também a pélvica renal, que vai dar origem ao ureter, tá? O rim, internamente, ele é dividido em duas regiões principais, o córtex e a medula. O córtex renal é a porção mais periférica. Então, se vocês observarem aqui, é toda essa porção periférica do rim, tá? É a periferia, o córtex, sempre. Córtex é periferia. E a medula já é essa parte interna, tá? Essa parte interna. Muito bem. Nós temos que, no córtex, estão presentes os néfrons. Aqui, em amarelo, estão representados os néfrons, tá? Observem que o néfron, ele tem essa estrutura e depois uma estrutura tubular contínua. Então, vários néfrons aqui, ó. Aqui tem outro, aqui tem outro, tá bom? Então, são vários néfrons. No córtex, parte do néfron está no córtex. A maior parte do néfron está no córtex. Esta parte que está no córtex está relacionada com a filtração do sangue e com a reabsorção e secreção de substâncias. A maior parte delas. Existe ainda uma pequena alça do néfron que está na região da medula. Esta alça na região da medula, ela é importante para a concentração e diluição da urina, ok? Então, na verdade, a função do rim é produzir a urina. Por meio da produção de urina, os rins, eles conseguem controlar a osmolaridade e o volume dos líquidos corporais. Porque se ocorre a liberação, né? A produção de muita urina perde-se bastante líquido. Então, regula, perde líquido corporal. E também, se ocorre muita reabsorção e libera pouca urina, então pode aumentar a osmolaridade do sangue, por exemplo. Então, isso aqui tem a ver com a concentração de solutos e aqui é o volume de líquido do corpo. Também, por meio da urina, a produção de urina, os rins regulam o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Eletrolítico são os eletrólitos, que são os íons. Dentre esses íons estão os íons bicarbonato e hidrogênio, que estão relacionados com o pH sanguíneo, com o pH dos líquidos corporais, né? Tem equilíbrio ácido básico. Além disso, algumas substâncias, são chamadas de metabólicos, são liberadas do corpo, excretadas, né? Por meio da urina. Então, como a ureia, a creatinina e algumas substâncias estranhas. Tanto que, quando você toma algum medicamento, pode ser que a cor da sua urina se modifique, né? Se você come muita beterraba, por exemplo, sua urina fica mais avermelhada. Por quê? O pigmento da beterraba é liberado, é excretado do seu corpo por meio da urina. Algumas substâncias são excretadas pela urina. Muito bem. Além disso, os rins, eles produzem e secretam alguns hormônios e também metabólicos. A renina, por exemplo, é uma enzima liberada pelas células do rim, que são as células justaglomerulares, e ela é uma enzima que catalisa a produção de hormônio. Esse hormônio, depois, é convertido em um outro hormônio que regula a pressão arterial. E nós veremos ainda nesta aula. O calcitriol é um hormônio produzido por células também renais. E esse calcitriol é um hormônio que regula a concentração de fosfato e de cálcio no sangue. Então, nós veremos isso lá no sistema endócrino depois, porque é um hormônio. A eritropoetina é um hormônio produzido pelo rim e tem como função estimular a hematopoese. Hematopoese é a produção de células sanguíneas lá na medula óssea. Então, no meio, vocês já viram, vocês tiveram já sistema ósseo, né? Então, lá no meio do ósseo, eu vou desenhar aqui bem, mais ou menos, tá? Vamos supor que seja um osso aqui, um fêmur, certo? Lá no meio do osso, medula significa meio, tá? Lá no meio do osso, existem células que são hematopoéticas, células-tronco que produzem células sanguíneas. Então, a eritropoetina, ela é liberada pelo rim e age lá na medula do osso, estimulando a produção de células do sangue. Então, se, por exemplo, acontece algum problema com a produção de eritropoetina, pode ser, né? E diminua a produção da eritropoetina, pode ser que o indivíduo, ele desenvolva anemia, por exemplo, né? Que é a queda do número de eritrócitos ou a queda da função desses eritrócitos, ok? Os rins, como eu disse para vocês, eles têm todas essas funções por causa da função dos néfrons, que são a unidade funcional dos rins. Esses néfrons que estão justapostos entre o córtex e a medula, eles estão organizados de uma forma piramidal, tá? Então, na medula renal, nós conseguimos identificar algumas substruturas renais. Então, aqui, ó, como vocês podem observar, isso parece uma pirâmide, é a pirâmide renal. Na pontinha da pirâmide, bem essa pontinha onde desembocam os ductos coletores, nós temos ali a papila renal. E esta papila renal é daqui que a urina sai, a urina pronta. Essa urina vai ser capturada aqui, ó, captada, né? Pelo cálice menor. Os cálices menores se unem formando cálices maiores. E a união de todos os cálices maiores vão dar origem a um espaço, uma bolsinha, que nós chamamos de pelve renal. Essa pelve renal, ela se afunila para sair aqui do rim e ela vai dar origem, então, ao ureter, certo? Muito bem. Então, o fluxo aí da urina, né? Como que acontece? Ela é produzida aqui no córtex e na medula, tá certo? Pelos néfrons. Ela percorre aqui, atravessa a pirâmide. Vai ser jorrada pela papila renal para os cálices menores. Vão ser conduzidas pelos cálices maiores até a pelve. Da pelve, ela vai sair por meio do ureter. Do ureter, ela vai para a bexiga e a bexiga vai armazenar esta urina, tá certo? E existe aqui uma relação entre peso e volume sanguíneo. Os rins são órgãos relativamente pequenos, né? Eles equivalem a 0,4% do peso corporal. Embora sejam tão pequenos, eles recebem cerca de 20% do débito cardíaco. Vocês acabaram de ver o que é débito cardíaco. Débito cardíaco é o volume de sangue que sai do coração dentro de um minuto. É o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, né? Então, 20% dentro de um minuto, 20% de tudo que saiu do coração vai para onde? Vai para os rins, tá? Então, num homem normal de 70 quilos, cujo débito cardíaco é de 5 litros por minuto, cerca de 1 litro e 200 ml, passam pelos rins dentro de um minuto. Então, é muito sangue que passa por ali. E é importante passar por ali, por quê? Porque ali ocorre a depuração do sangue, tá certo? Então, o sangue, ao ser filtrado pelos rins, as substâncias vão ser filtradas e vão para a urina, saindo do sangue. Então, é muito importante que quase todo o sangue passe pelo rin para que seja depurado qualquer tipo de substância estranha. Com esse conteúdo de anatomia e noções de fisiologia do rin, nós podemos responder à situação problema. Então, para responder à situação problema, nós temos que, no caso da urolitíase, que foi diagnosticada, aquela mancha arredondada no ureter direito, tá certo? Então, a mancha vai estar, foi identificada no ureter esquerdo, desculpa, direito, né? Ou seja, se o ureter direito está bloqueando o fluxo da urina, isso significa que a pressão dentro do rin direito vai aumentar. Esta pressão vai causar uma inflamação do rin, tá certo? Porque a urina não vai conseguir ser expelida, tá? A urina não vai sair, ela vai ser bloqueada pelo cálculo renal. Então, aqui, qual seria o tratamento efetivo? A retirada da pedra. Se a pedra fosse pequena, tá certo? Era indicado o quê? Ingestão de líquido. Por quê? Porque quando você toma água, vai aumentar ainda mais essa pressão. Se a pedra fosse um pouquinho menor, a forte pressão aqui da urina ia empurrar este cálculo renal para frente. E aí, ele ia ser expelido normalmente, naturalmente, pela uretra, né? Então, ia para a bexiga e depois sair pela uretra. Quando o cálculo renal, ele tem mais de 3 milímetros, então, acima de 3 milímetros, mais ou menos, de diâmetro, o que vai acontecer? Ele vai bloquear quase que completamente o ureter e o fluxo não acontece. Então, se o cálculo fosse menor, era ingestão de líquido. Com um cálculo acima de 3 milímetros, aí nós temos duas situações. Ou faz o tratamento com laser para quebrar a pedra, tá certo? Então, é feita a aplicação de laser aqui para a pedra ser quebrada em pequenos pedaços e os pedaços serem expelidos. Ou, se não, a remoção cirúrgica. A remoção cirúrgica, ela é indicada quando as pedras estão retidas por um tempo razoável e quando a dor é constante por tempo razoável, tá certo? Então, essa dor abdominal que irradia pelas costas. Ou, se não, quando o cálculo é muito grande ou com crescimento contínuo. Também é indicada a cirurgia quando ocorre a obstrução quase que total ou infecção do rim, tá certo? Devido ao tamanho da pedra. Nesse caso, ele diz que teve infecção renal. Então, qual que é o tratamento sugerido neste caso? Neste caso, é a remoção cirúrgica, tá bom? E também é indicada a remoção cirúrgica quando já existe algum dano renal ou um sangramento constante ao urinar, ok? Muito bem. Se o fluxo urinário está reduzido porque um dos rins aqui não consegue liberar a urina, justamente porque bloqueou ali o ureter, nós temos a inflamação renal pelo aumento da pressão ali dos rins, tá certo? E podemos ter casos aqui de infecções urinárias. O que que são os casos de infecção urinária? A infecção urinária, ela acontece porque as bactérias na mucosa externa, elas vão subir pela uretra devido ao baixo fluxo de urina. Como a uretra feminina, como nós vamos ver, é menor, as infecções urinárias, elas são mais comuns nas mulheres, tá bom? E essas infecções, elas acometem principalmente as vias inferiores, né? O trato urinário inferior, como por exemplo, a uretra, a bexiga urinária e até mesmo os ureteres. Quando esta infecção acomete a bexiga, nós chamamos também de cistite. Só que em alguns casos, essa infecção, ela pode subir, a bactéria pode subir e atingir também os rins. Quando a bactéria atinge os rins, ocorre o que nós chamamos de pielonefrite, tá? Então, pielonefrite é quando a infecção, ela sobe para o rin. Cistite, cistite é quando acontece a infecção na bexiga urinária. E aí, uma perguntinha, como é que esses cálculos renais são formados? Muito bem, os cálculos renais, na verdade, é um material cristalizado e esta cristalização aconteceu por meio da deposição de sais. Então, quando você tem uma alimentação rica em sais minerais, esses sais, eles podem se cristalizar e se depositar. Principalmente, essa deposição acontece na pelve renal, que é esse espaço aqui, na pelve renal. E aí, esse cálculo vai tentar sair do rin, tá bom? Então, a alimentação muito rica em sais, ela favorece os casos, a formação de cálculos renais. A litíase urinária, ou urolitíase, ela também é favorecida quando a pessoa ingere pouca água. Então, se você ingere pouca água, o fluxo urinário é menor e pode facilitar a deposição dos sais na pelve renal. Outros fatores que favorecem são o sedentarismo e também fatores genéticos, ok? Então, desta forma, nós conseguimos fechar a primeira situação, o problema. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas, ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação-problema. Confere aí. E a nossa segunda situação-problema tem a ver com controle de micção. Então, o homem relata ao seu médico que nos últimos dias tem notado um maior escape de urina após uma cirurgia feita para retirada de próstata, que foi realizada nos últimos 30 dias. Antes da realização da cirurgia, o sintoma era o inverso, ou seja, havia dificuldade para urinar. Constatado o tumor na próstata fez a prostatectomia radical, a retirada da próstata. Cirurgia invasiva que remove a próstata e toda a vascularização dos linfonodos na região pélvica, evitando a disseminação da doença para a circulação. Então, o indivíduo, primeiro, ele estava com tumor de próstata, aí ele, devido à capacidade de disseminação por meio dos vasos linfáticos, então foi feita a cirurgia de remoção da próstata e dos próprios vasos linfáticos para evitar que células tumorais invadissem novos órgãos, se espalhassem pelo corpo. E aí, depois dessa cirurgia, ele teve escape de urina. Então, tem a ver com controle da diurese, controle da micção. Qual a relação da agressividade da cirurgia afetando o controle da micção? Se os órgãos são relacionados com o sistema urinário. Então, o que tem a ver a próstata com o sistema urinário? Então, vamos lá. Quando a gente pensa nas vias urinárias, que eu disse para vocês, são os ureteres que conduzem a urina até a bexiga, e a bexiga armazena saurina para ela ser expelida por meio da uretra. Então, aqui, representando, nós temos aqui nessa figura, representando o sistema urinário de uma fêmea, de uma mulher, no caso. Como que eu sei que é de uma mulher? Porque a uretra feminina é pequenininha. Então, aqui embaixo é a uretra. Quando nós falamos, então, das vias urinárias, vamos falar um pouquinho da estrutura dessas vias urinárias. A estrutura da via urinária, a estrutura histológica, nós temos aqui os ureteres e a bexiga urinária, que tem a camada mucosa, depois tem a submucosa, mas, principalmente, uma camada muscular, tá certo? Uma camada muscular, e depois uma camada de tecido conjuntivo protetor, que é fibroso. O epitélio de revestimento desses órgãos, tanto do ureter quanto da bexiga, é um epitélio de transição. Gente, anota aí. Epitélio, isso é importante, tá? O epitélio de transição. Este epitélio de transição, ele muda de formato conforme o órgão estar cheio ou vazio de urina. Isso é bem melhor explicado na aula prática. Então, assista a aula prática, que ali vai estar bem explicadinho isso, tá bom? Ok. Então, a urina que foi produzida no rim, conduzida pelo ureter até a bexiga urinária, essa condução acontece por meio de peristaltismo, porque a camada muscular é musculo liso, e por peristalse, ela leva, ela conduz a urina até a bexiga. Então, mesmo que você esteja de ponta cabeça, a urina, ela vai seguir para a bexiga, tá certo? A bexiga vai armazenar esta urina. Esta urina vai chegar aqui, ó, nos ósseos do ureter, que forma aqui o trígono da bexiga com o ósseo da uretra, tá certo? Como se fosse um triangulinho ali na base da bexiga. E esta urina vai ser, então, armazenada até que a bexiga se torne repleta, cheia, tá certo? Quando a bexiga, ela está cheia, então, nós temos aqui, na musculatura da bexiga, nós temos receptores de estiramento, que vão perceber que a bexiga está cheia. E ocorre o reflexo da micção. No reflexo da micção, nós temos o relaxamento dos esfíncteres da uretra. Existem dois esfíncteres. O esfíncter interno, tá certo? E o esfíncter externo. Então, vai ocorrer ali, né, o relaxamento dos esfíncteres e a contração da musculatura da bexiga, para expulsar esta urina por meio da uretra. A uretra masculina é um pouquinho diferente. Ela é bem maior. Então, na base da bexiga, nós temos a glândula prostática. Olha a próstata aí. A uretra, então, ela passa no interior da glândula prostática. E aí, depois, ela vai passar pela glândula prostática, pela parte aqui do assoalho pélvico, e depois ela continua no interior do pênis, tá? Então, a uretra, ela tem a parte prostática, a parte membranácea ou membranosa, que é a parte do assoalho pélvico, e a parte esponjosa, que está no interior do pênis. Isso também é melhor demonstrado na aula prática, tá? Toda a parte de anatomistologia está na aula prática. Muito bem. Então, o comprimento da uretra masculina é muito maior que o comprimento da uretra feminina. Além disso, a próstata está na base da bexiga. É importante dizer que quando ocorre um tumor de próstata, a próstata, ela vai crescer e vai comprimir a uretra, diminuindo a luz da uretra. Então, vai haver dificuldade da urina sair da bexiga. Por isso que, no caso do tumor de próstata, o sintoma dele foi reduzido o fluxo urinário, tá certo? E, no tratamento dele, foi a remoção aqui dessa próstata. Ok? E, para nós entendermos, então, a incontinência urinária, que é a perda do controle da micção e a associação com o assoalho pélvico, nós temos que ter a noção de que o assoalho pélvico, que é essa musculatura que está na base da região pélvica, ela dá sustentação para a bexiga, tá certo? E ela dá também a sustentação para os esfíncteres externos da uretra. Então, quando o assoalho pélvico, ele está com um tônus muscular dentro daquilo que é considerado normal, então, a micção, ela também será normal. Geralmente, as mulheres, elas têm um afrouxamento do assoalho pélvico. É preciso treinar o assoalho pélvico, isso é assunto, inclusive, do fórum de vocês, tá? A associação de incontinência urinária e o treinamento do assoalho pélvico. Isso é muito comum no envelhecimento, nas mulheres pós-menopausa, né? Terem aí uma incontinência urinária, uma perda do controle da micção devido ao enfraquecimento após a menopausa do assoalho pélvico. E como é que essa fisiologia aí, como é que na mulher está o assoalho pélvico? O assoalho pélvico na mulher, só para vocês terem uma ideia, o assoalho pélvico, ele está localizado bem nessa região aqui, ó. Tá? Isso daqui é a bexiga e por cima da bexiga está o útero. Principalmente as mulheres grávidas, o útero aumenta de tamanho e comprime a bexiga, né? Se a mulher já teve filhos, né? E ela está num processo de envelhecimento, já após a menopausa, e ela não treina o assoalho pélvico, esse assoalho pélvico, ele pode ficar enfraquecido e causar o que nós chamamos de incontinência da bexiga caída. Tá? Porque perde-se o tônus muscular e perde-se o controle da micção. Na fisiologia da micção, o que nós temos? Nós temos dois passos. O primeiro é quando a bexiga ainda está enchendo. Tá certo? Então, o primeiro passo, a bexiga está relaxada, ela está quase que vazia, ainda está enchendo. Tá certo? Enquanto a bexiga está enchendo, o que nós temos? Nós temos aqui um controle do sistema nervoso motor, tá certo? Então, são centros superiores, sistema nervoso central, que estimulam a contração do esfíncter externo, que é músculo esquelético. Este neurônio motor, então, é controle voluntário, ok? Então, no repouso, enquanto a bexiga enche, os nossos esfíncteres estão contraídos, tanto o externo, quanto o interno. O interno, inclusive, ele tem uma associação com o sistema nervoso simpático. Aí, tem um tônus simpático, natural aqui, que mantém esse esfíncter contraído. Não está representado na figura, mas isso existe. Tá certo? Então, o sistema nervoso motor, geralmente, está ali ativado, contraindo o esfíncter externo. Quando ocorre, então, o enchimento da bexiga, os receptores de estiramento, eles disparam. Esse impulso nervoso é levado para o sistema nervoso central por neurônios sensoriais. No caso, no nível da medula ali, tá? Que é sacral. Então, é por meio do nervo vago lá, né? Os nervos pélvicos também. Então, essa informação é levada até a medula. A medula vai estimular aqui, diretamente, um reflexo, estimula neurônios parasimpáticos. Esses neurônios parasimpáticos, eles vão estimular o músculo liso a contrair, o músculo detrusor da bexiga a contrair. Tá certo? Então, vai estimular o músculo detrusor. Estimula a contração da bexiga. Ela contrai neste sentido, espremendo, levando a urina para baixo. Ao mesmo tempo, existe um interneurônio inibitório aqui, em que o sinal do neurônio sensorial vai estimular esse neurônio inibitório. Se ele é inibitório, ele vai diminuir a descarga tônica dos neurônios motores. Se esses neurônios mantinham o esfíncter externo contraído, essa inibição vai causar o quê? O relaxamento do esfíncter externo. Então, ocorre ativação de neurônios parasimpáticos, inibição dos motores, que vai resultar na contração do músculo da bexiga para esvaziá-la. O esfíncter interno é puxado passivamente para cima, ou seja, ocorre um relaxamento dele. E o esfíncter externo é relaxado por redução, por inibição dos neurônios motores. Tá certo? Qualquer problema que nós tenhamos com a inervação, tanto simpática, parasimpática, ou do neurônio motor, principalmente a parasimpática e do motor, nós podemos ter algum tipo de incontinência urinária. Existem vários tipos de incontinência urinária. Quais são elas? Então, dos tipos de incontinência urinária, nós temos a incontinência por esforço, de urgência, a de transborda e a funcional. Na incontinência de esforço, é quando o indivíduo tem um controle de micção durante o repouso, porém, quando ele faz alguma atividade física, ou vai ter alguma sobrecarga, vai carregar algum peso, então, ele aumenta essa pressão na bexiga, e esse aumento da pressão da bexiga sobrepõe a contração do seu esfíncter externo, causando a micção, sem ser voluntária. Então, essa incontinência do esforço tem ainda a incontinência da urgência, que é a perda do controle voluntário relacionado com neurodegeneração. Então, os neurônios que estão relacionados com a sinalização dos nervos que controlam a micção, eles perdem, por exemplo, a bainha de mielina, então, de alguma forma ocorre a lesão desses nervos. Pode ser relacionado com diabetes, com mal de Alzheimer, e até mesmo com a doença de Parkinson. Então, essas doenças, elas estão relacionadas com a incontinência de urgência. Temos ainda a incontinência de transborda, que é quando a pessoa não consegue esvaziar a bexiga completamente, sobra um resquício de urina, e esse resquício vai sendo eliminado sem o controle. E, por fim, a incontinência funcional, que aí é devido, está relacionado principalmente com o envelhecimento. E no envelhecimento, nós temos alguns fatores, como, por exemplo, a perda da destreza. Então, a pessoa perde a destreza, ou ela não consegue se locomover rapidamente, e ela acaba sofrendo a micção. Está certo? Então, existe aqui uma relação do controle neurológico com a micção. Então, tem o controle voluntário da micção, e, por algum motivo, pode ser um problema ou no centro superior, ou pode ser um problema aqui na inervação da bexiga, está certo? Dos esfínteres ou da própria bexiga. Se você tiver algum problema aí, você tem, então, a perda do controle de micção. Aqui nessa figura está uma bexiga de uma mulher. Mas, se a gente lembrar da bexiga do homem, tem uma próstata ali embaixo. E aqui, ao redor da próstata, estaria o quê? Estariam os vasos linfáticos. Se a gente for relacionar, então, com a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, e a retirada dos vasos linfáticos que estão ao redor da próstata, nós podemos imaginar que essa remoção de tudo isso, de todo esse material ao redor da próstata, ela pode estar associada com a remoção, inclusive, dos nervos que controlam a micção. Agora, então, nós podemos resolver a situação problema. Aqui no sistema masculino, então, nós temos aqui, antes da cirurgia de remoção, que é o tumor de próstata. Então, o tumor de próstata, a próstata cresce, impede o fluxo urinário, por isso que urina menos, certo? No caso desse tumor que ele teve, foi feita a remoção radical da próstata, prostatectomia radical. Então, foram retirados aqui, inclusive, os vasos linfáticos. Nesta limpeza da região pélvica, podem ter sido lesionados ou ter sido nervoso, os nervos que controlam a micção, tanto o parasimpático, que é do autônomo, quanto o motor, que é do controle voluntário da micção. Então, quando esse tipo de patologia envolve aqui a inervação, que é do sistema nervoso, o dano pode se tornar irreparável, com relação ao enchimento e esvaziamento da bestia urinária. Como o sistema nervoso é quem controla a micção e a fisiologia urinária, danos também na medula espinal podem levar à perda total ou parcial do controle da micção, uma vez que esses nervos são nervos da região sacral, especialmente os parasimpáticos, entre S2, vocês que acabaram de ter aí, são os nervos parasimpáticos entre S2 e S4, tá certo? Lá do plexo sacral. Então, são os nervos que estão relacionados com o controle da micção. Agora, nós vamos para a próxima situação problema. Agora, você já resolveu com o professor duas situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam duas SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles três passos. compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Nós já tivemos a visão geral do sistema urinário, nós vimos as vias urinárias e agora nós vamos ver os principais órgãos, né? Que são os produtores da urina. Então, vamos agora para uma situação problema que vai abordar a fisiologia renal. Um paciente relata a você que nos últimos dias tem sentido intenso mal-estar, que não consegue se alimentar e com dor ao urinar. Ainda tem notado que os valores de sua pressão arterial estão aumentados. Após a realização de exames clínicos e funcionalidade renal, mede-se a taxa de filtração glomerular. Então, vejam vocês alguns termos aqui que são importantes. Função renal e taxa de filtração glomerular. Dependendo dos resultados e das taxas de filtração glomerular, o paciente pode até chegar a ter insuficiência renal, ou seja, quando o rim não tem a função suficiente, tá certo? Com isso, caso isso esteja mesmo acontecendo, o que pode ser feito? Então, no caso de insuficiência renal, o que deve ser feito? Aguardam-se os exames, os resultados da taxa de filtração glomerular, que será medida a funcionalidade do rim e a necessidade ou não da realização de hemodiálise nesse paciente. Hemodiálise, vocês sabem que é aquele processo em que ocorre a filtração do sangue por meio de uma máquina, tá certo? Então, para que nós possamos resolver essa situação problema, vamos conhecer primeiro a unidade funcional do rim, que é o néfron. O néfron, que é a unidade funcional dos rins, eles, como eu já disse para vocês, eles estão localizados entre o córtex e a medula renal. A maior parte dele está localizado no córtex renal. Então, normalmente, o néfron, ele tem a parte em que ocorre a filtração do sangue e a parte que acontece principalmente a reabsorção e a secreção de substâncias ali no córtex renal, que é rico em vasos sanguíneos. Já nessa parte inferior do néfron, que está localizado na medula do rim, nós temos apenas uma porção tubular e o dúpto coletor, que é o que conduz a urina pronta até as papilas renais, tá? Que são essas papilas aqui, ok? Existem dois tipos de néfrons. A maior parte dos néfrons são esses néfrons corticais, localizados principalmente no córtex e um pouquinho, cerca de 10% dos néfrons são os néfrons justamedulares, que são acionados quando nós precisamos concentrar mais a urina, no caso das hemorragias, por exemplo, quando você não pode perder líquido, tá? Então, existem esses néfrons são menos em quantidade, mas eles existem para casos de necessidade de concentrar ainda mais a urina, ok? Os néfrons, se vocês observarem bem, existem a vascularização, tá certo? Então, o vaso que chega aqui é a arteríola aferente, é o vaso que chega para a primeira porção do néfron, essa arteríola aferente, ela vai formar capilares aqui dentro da porção do néfron, que nós chamamos de glomérulo, são os capilares glomerulares, e depois ela sai daqui de dentro, tá certo? E vai para os túbulos. São os capilares, é a arteríola aferente, que depois se ramifica em capilares peritubulares, inclusive os vasos retos, tá? Aqui os vasos retos. Os vasos retos são vasos presentes nos néfrons justamedulares, ok? Que são importantes lá no processo de concentração da urina. Muito bem, esta figura, né, como ela está mostrando o que, como realmente é uma visão tridimensional, fica difícil a gente imaginar como é que o sangue vai passar ali e como é que o néfron funciona. Então, para a gente entender os processos que acontecem no rim, eu vou colocar aqui então uma figura que pode facilitar essa visualização. Esse esquema de néfron facilita a nossa visualização dos processos que acontecem no néfron. Então, o sangue, ele chega pela arteríola aferente, a arteríola se ramifica formando uma rede de capilares que nós chamamos de glomérulo ou capilares glomerulares. Esses capilares, eles estão acomodados dentro de uma cápsula que chamamos de cápsula de Bauman. Existe um espaço entre a cápsula de Bauman e esses capilares. Esse espaço aqui, a gente chama de espaço de Bauman. Então, devido à força hidrostática, presente aí, as forças hemodinâmicas que eu falei para vocês, a força hidrostática no interior dos capilares glomerulares, ocorre o processo de filtração, ou seja, ocorre a saída de substâncias, inclusive da água, tá certo? As substâncias que conseguem atravessar esses capilares, substâncias, elas saem dos capilares e vão para o espaço de Bauman. O espaço de Bauman, ele é contínuo como se fosse um tubo. Este tubo, a parte tubular do néfron, ele tem nome, tá? Então, a primeira porção é o túbulo contorcido proximal, porque ele está próximo do glomérulo. Então, a primeira porção aqui, olha, é o túbulo proximal, túbulo contorcido proximal, onde acontecem os processos de reabsorção e de secreção. O que é reabsorção? É voltar para o sangue. O que é secreção? É uma substância que não foi filtrada, mas que é liberada, aqui, ela chega, ela vai para o interior do túbulo renal, diretamente pelas células epiteliais desse túbulo. De onde vem essas substâncias? Também do sangue. Então, algumas substâncias que entram aqui através são filtradas. Outras substâncias não são filtradas. Elas vão sair daqui pela arteriola eferente e vão, ao passar pelos túbulos, nos capilares peritubulares, essas substâncias vão ser secretadas para dentro do néfron, tá? Então, são processos diferentes. Algumas substâncias são filtradas. Dessas substâncias filtradas, algumas voltam para o sangue, nos capilares peritubulares, e outras que nem foram filtradas são secretadas para o néfron e vão constituir a urina. Depois do túbulo contorcido proximal, este filtrado, né, que está em processamento, ele vai descer para a alça de Henle, a alça de Henle. Na porção descendente, né, acontece a concentração da urina, reabsorção de água, na porção ascendente vai ter a diluição da urina, que é a reabsorção de solutos. Depois, nós temos o túbulo contorcido distal, então, esse filtrado ao passar pelo túbulo contorcido distal, nós veremos que existem células especiais na parede do distal, que vão, estão relacionados com a regulação da produção da urina, da filtração glomerular. E esse filtrado aqui, ó, já é quase a urina pronta, tá? Essa solução aqui, ó, esse conteúdo interior dos túbulos renais, vão passar aqui pelo ducto coletor, onde ocorre a última parte do processamento aí, desta solução que vai se tornar a urina, tá? Então, lá na papila renal, que é a desembocadura do ducto coletor, nós temos a urina pronta. Aí, eu pergunto para vocês, todo sangue que passa pelo glomérulo é filtrado? Na verdade, não. Temos aí uma fração de filtração do 100% do sangue que entra para o glomérulo, apenas 20% do volume formam um filtrado, 80% vai direto, não é filtrado. Nesses 20%, 19% é reabsorvido, volta para o sangue. Essa reabsorção acontece principalmente aqui no túbulo contorcido proximal, já que eu falo porque, também já falei na aula prática, tá? E, desses 19%, se 20% é o filtrado, referente ao sangue total que passou. Desses 19%, quase tudo é reabsorvido. Vai sobrar o quê? Menos de 1% para ser excretado, tá? Então, de todo o volume de sangue que passou ali no glomérulo, menos de 1% vai virar urina, tá? É o volume que vira urina. Então, a regulação da filtração glomerular, tá? A filtração, o processo de filtração que acontece no glomérulo, a filtração glomerular, ela depende do quanto de sangue que vai passar por ali. Lembrando que arteriulas são vasos de resistência, elas possuem musculatura lisa, quanto mais contraída, menos vai passar sangue, tá certo? Então, a vasoconstrição e a vasodilatação das arteriulas aferente e eferente é que vão ser responsáveis pelo controle da filtração glomerular. Quando nós falamos de filtração glomerular, nós estamos falando do processo da passagem de substâncias que estão dentro do sangue para o espaço de Bauman. Então, aqui de novo, arteriula aferente, chegada do sangue, distribuição aqui nos capilares. Algumas substâncias filtram, vão para o espaço de Bauman, que é delimitado pela cápsula de Bauman. o sangue depois ele sai pela eferente e vai para os capilares peritubulares. Este filtrado, ele vai ser conduzido para os túbulos renais, tá certo? A filtração glomerular, ela acontece, né, porque algumas substâncias conseguem passar a barreira de filtração que é formada pelo endotélio do capilar, né, dos capilares glomerulares, por uma membrana das células que recobrem estes capilares, que são os podócitos, aqui estão representados em roxo, tá certo? Então, existe aqui uma membrana por onde o material vai atravessar e também existe aqui uma lâmina basal rica em cargas negativas. Então, substâncias com carga negativa tem dificuldade em atravessar esta barreira, tá certo? Então, a autorregulação da filtração glomerular, ela acontece por dois mecanismos. Quando a filtração, ela está muito intensa, o que que vai acontecer? Vai acontecer um estiramento dos músculos da arteríola e aí, por meio desse estiramento, um reflexo que nós chamamos de reflexo miogênico vai fazer com que esses músculos se contraiam, diminuindo a passagem de sangue, diminuindo a filtração glomerular. Uma outra forma de autorregulação da filtração, ou seja, o próprio rim regulando a sua filtração, é o mecanismo túbulo glomerular. Células especiais, lá no túbulo distal, lembra que eu falei que existem células especiais no túbulo distal? Elas percebem a concentração de íons que passam no filtrado quando ocorre a queda de sódio ou o aumento de potássio, elas vão disparar um mecanismo, tá certo? Que regula a filtração glomerular, tá? Então, também é um mecanismo de, para regular a autorregulação da filtração glomerular. Além dos processos de filtração glomerular serem regulados por mecanismos nervosos e auto-mecanismos, nós temos também que a ativação do sistema nervoso simpático, temos aqui, ó, sistema nervoso simpático direto na aferente, a ativação do simpático diminui a filtração glomerular, a angiotensina 2, é um hormônio que veremos mais pra frente, ela também contrai fortemente a aferente diminuindo a filtração glomerular e o óxido nítrico que é um gás liberado localmente, ele causa vasodilatação tanto na aferente quanto na aferente aumentando ou diminuindo a filtração glomerular dependendo de onde ele age. Nos túbulos, como eu disse pra vocês, ocorre a reabsorção e a secreção tubular. Então, no túbulo contorcido proximal, nós temos a reabsorção de dois terços de todas as substâncias, dois terços acontecem aqui no túbulo contorcido proximal. Por quê? Esse túbulo tem um epitélio muito frouxo e altamente permeável. Ali acontece a reabsorção de bicarbonato e secreção de hidrogênio, ou seja, ele acidifica a urina, a reabsorção de fosfato, de glicose, aminoácidos, potássio, cálcio, ureia, sódio, água e cloreto. Tudo isso sai do filtrado e volta para o sangue. A alça de Henley, nós temos uma porção que é responsável pela concentração da urina, porque é permeável somente a água, e uma porção que é impermeável à água, que é responsável então pela diluição da urina. Tanto o sódio quanto o cloreto, eles podem ser reabsorvidos ao longo do túbulo, principalmente no início aqui do túbulo distal. Ok? O que nós temos aqui ainda é que no ducto coletor, no final do distal e no ducto coletor, nós temos aí receptores para ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio aumenta a reabsorção de água independente do sódio. geralmente quando você aumenta a reabsorção de sódio, quando você aumenta a reabsorção de sódio, a água vem junto. Aqui é um mecanismo diferente, tá? Então o ADH ele aumenta a reabsorção de água independente do sódio. As drogas elas são liberadas, são secretadas principalmente no final do túbulo distal. Ok? Muito bem, como é que eu sei, como é que eu avalio a função renal? Eu avalio por meio de um método chamado de depuração ou clearance, que a gente consegue calcular a taxa de filtração glomerular. Depuração é o quanto, é o volume de sangue que se tornou livre de uma substância dentro de um certo tempo, no caso é por minuto. Então eu tenho que utilizar para avaliar a depuração renal uma substância que não é tóxica, que não é reabsorvida e nem secretada no túbulo, porque quando ela passar por aqui, eu vou ver exatamente o quanto vai sair, que é relativo ao quanto foi filtrado. Se tivesse aqui reabsorção ou secreção, ia ter alteração nesse conteúdo que saiu. Então, para fazer esse cálculo, a gente tem que fazer a dosagem de 24 horas, a coleta de 24 horas da urina e fazer a quantificação dessa substância escolhida. Pode ser uma substância natural do próprio corpo, a gente chama de endógena, que é a creatinina, por exemplo, ou pode fazer uma injeção de uma substância atóxica, como a inulina. Então, os pacientes que estão mais fortinhos, a gente verifica com a inulina. Aqueles que estão mais acometidos, mais debilitados, a gente usa a creatinina. Então, faz a dosagem da inulina ou da creatinina na urina, multiplica pelo fluxo de urina dentro das 24 horas, tá certo? E aí, a gente faz a dosagem do plasma. A relação entre o que tem na urina e no plasma e o fluxo urinário nos mostra a taxa de filtração glomerular. Então, quando a taxa de filtração glomerular ela for, né, dependendo do quanto ela está acometida, né, nós temos aqui a relação da doença renal crônica. Então, quando a filtração glomerular ela é maior que 90 ml por minuto, é só um grupo de risco para a doença renal crônica, né, mas não tem lesão renal. Agora, se ela estiver no estágio 1, a filtração é acima de 90, porém, ela já apresenta lesão renal. Se a filtração estiver entre 60 e 89 ml por minuto, já indica a insuficiência renal leve. Se por acaso estiver entre 30 e 59 é moderada, se estiver entre 15 e 29 é severa ou clínica e abaixo de 15 é insuficiência renal terminal, ok? Quando nós tivermos o acometimento de mais de 90% da função renal, é indicado inclusive o transplante, tá, gente? Agora, se não tem indicação de transplante, qual que é o tratamento? O tratamento é com hemodiálise. Então, para resolver a nossa situação problema, o que nós temos? Nós temos que para resolver a nossa situação problema, é colocar o paciente para fazer a hemodiálise. Na hemodiálise, o sangue vai ser filtrado por uma máquina, porque o rim não está funcionando, certo? Então, o sangue, ele é bombeado para dentro de uma máquina, dentro da máquina tem uma membrana semipermeável, que vai permitir a filtração de substâncias que são tóxicas e a reposição de algumas substâncias que são necessárias para o sangue. Essa máquina de diálise vai bombear o sangue de volta para o paciente, tá? Então, o sangue sai pela artéria, tem que ter, então, o acesso arterial e um acesso venoso para o retorno do sangue. Até agora, vimos três situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. É, você está vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia-a-dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! A nossa última situação problema é a relação da função renal com a pressão arterial. Paciente relata a você que nos últimos dias tem sentido intenso mal-estar, dores na nuca, na cabeça, tem notado que os valores de sua pressão arterial estão muito aumentados. Após realização de exames clínicos e de algumas aferições de sua PA, chega-se à conclusão de que, apesar de ser medicado, sua PA ainda está alta. paciente também apresenta-se nervoso e depressivo com todos os acontecimentos. O que pode ser feito no caso desse paciente? Aguardam-se os resultados de exames clínicos, imaginológicos e de funcionamento renal. Então, para iniciarmos, vamos relembrar um pouquinho sobre a pressão arterial. A pressão arterial, ela tem valores de referência. no caso, a pressão arterial, ela afere, tudo bem que é na artéria braquial que é feita a ferição, mas ela afere, ela é uma referência da pressão da aorta, por isso que é feita a ferição na altura da aorta, tá certo? A pressão da aorta, ela é decorrente do sangue que é expulso do ventrículo esquerdo para a aorta. É o sangue que vai para o sistema, para o nosso corpo. Quando o coração contrai, este volume sistólico aumenta a pressão na artéria e dá um volume alto de pressão, e dá um valor alto de pressão que nós chamamos de pressão sistólica. Quando ele está relaxado, a pressão diminui, é a pressão diastólica. Então, no gráfico de registro de pressão, nós temos uma variação dos valores de pressão. Quando a pressão é mais baixa, é a diastólica. quando ela é mais alta, é a pressão sistólica. Tá certo? Depois da sístole, esse monte de volume de sangue vai sendo conduzido ao longo da artéria, diminuindo o valor de pressão, até chegar no valor diastólico. Quais são, então, os valores de referência da pressão sistólica? Nós temos que a pressão ótima sistólica é menor de 120 e a diastólica menor que 80. Os valores normais encontrados são menores de 130 e menores de 85 para a diastólica. Tá certo? A gente fala aqui, 13 por 8,5, por exemplo. Qual que é o limítrofe para a gente chamar de hipertenso? Então, o limítrofe da sistólica é de 130 a 139 e de 85 a 89. Ou seja, acima desses valores já tem-se a caracterização de hipertensão e tem três estágios importantes e aí depois a sistólica isolada. Então, vocês vejam que a hipertensão é classificada de acordo com a sua gravidade e uma das formas de se tratar a hipertensão é por meio de diuréticos. Por quê? Se o volume de sangue é responsável pelo aumento da pressão dentro da artéria, se eu reduzir o volume de sangue, eu posso diminuir a pressão arterial. Então, o volume de sangue que depende da ingestão de líquidos e do quanto de água e sais são eliminados do nosso corpo, nós conseguimos controlar a pressão arterial utilizando diuréticos que vão agir nos túbulos do néfron. Então, nós temos alguns diuréticos, por exemplo, diuréticos que atraem aumentam a excreção de água sem alterar a reabsorção do sódio porque eles atraem a molécula de água para ficarem no interior do túbulo proximal. Nós temos os diuréticos diacíticos, que eles inibem o cotransporte de sódio, ou seja, diminui a reabsorção do sódio, portanto, diminui a reabsorção de água. diuréticos de alça, principalmente a furosemida é muito utilizada, é uma das mais utilizadas, então ela também inibe o transporte de sódio, cloreto, potássio, diminuindo também a reabsorção de sódio de água. Temos ainda algumas drogas que agem em receptores de hormônios, como antagonista da aldosterona, que diminui a ação da aldosterona, que é um hormônio que aumenta a reabsorção de sódio e de água e os poupadores de potássio, tá certo? Então eles bloqueiam canais de sódio que são sensíveis à aldosterona, um mecanismo semelhante ao anterior. Existem ainda medicamentos, um dos mais utilizados são aqueles que agem no sistema renino-angiotensina aldosterona, que é um sistema que regula a pressão arterial a longo prazo. Então a pressão arterial pode ser regulada a curto prazo, via sistema nervoso. Se o indivíduo está muito nervoso ali, com toda aquela situação, ativa muito simpático, simpático aumenta a pressão arterial. A longo prazo nós temos o sistema renino-angiotensina aldosterona. Quando cai então o volume de sangue, por exemplo, ativa esse sistema, aumenta os níveis de angiotensina, essa angiotensina é o principal hormônio desse sistema e é produzida por uma enzima, que é a conversora de angiotensina. Quando nós usamos inibidores dessa enzima, nós diminuímos a produção da angiotensina 2, reduzindo então todos os efeitos da angiotensina. Essa angiotensina que é responsável pelo aumento da pressão arterial, porque ela diminui a filtração glomerular, ela aumenta a sede, ela promove todos os mecanismos de aumento de pressão. Ainda nós temos o uso de inibidores adrenérgicos, bloqueadores de canais de cálcio, antagonistas de angiotensina 2, vasodilatadores, dentre outros medicamentos, mas os mais utilizados são esses que são inibidores da ECA. A partir disso, nós podemos então resolver a última situação problema. problema. Então, na última situação problema, nós temos que este paciente, ele que está angustiado, ele tem ativação do sistema nervoso simpático, e por isso que ele não consegue regular a pressão arterial e a pressão arterial continua aumentada. Então, é necessário tratar a questão psicológica deste paciente em conjunto com a patologia renal, porque se o rim não funciona, a diurese não vai bem, acumula volume de sangue, torna-se com a pressão arterial alta. Se o psicológico dele está abalado, também nós temos o aumento da pressão arterial. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia-a-dia. Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. além dessas situações que estudamos, quais outras nós podemos aplicar no sistema urinário? Então, o exercício físico tem relação com o sistema urinário, então quando você faz atividade física você inibe o sistema urinário, tá? Tem a ver dentro da enfermagem em sociedade, por exemplo, com a prevenção de doenças a partir do exercício físico, inclusive com o sistema urinário, como o treinamento do assólio pélvico que está lá no fórum, tá? Existe uma interação do sistema urinário com o sistema cardiovascular, nós acabamos de ver, não só em relação à pressão arterial, também interação com o sistema nervoso, respiratório e endócrino, então procurem ali, né, como é que o sistema urinário é regulado por todos esses sistemas e a intercomunicação, por exemplo, na regulação do pH do sangue em conjunto com o sistema respiratório e também o sistema urinário está relacionado com a adaptação a altas atitudes por meio da secreção da eritropoetina, né, então a eritropoetina que é o hormônio que aumenta a produção dos eritrócitos. Agora, nós temos algum espacinho para as perguntas. que é o 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 que é. vamos lá. E aí Muito bem, perguntaram em quais casos é optada a inserção do duplo J. O duplo J é inserido quando em casos de muitas pequenas pedras, mas em grandes quantidades, no ureter, para facilitar a saída dessas pedras. Perguntaram se na prostatectomia ocorre infertilidade. Na verdade, não chega a se tornar infertil, uma vez que a secreção prostática é importante para a manutenção dos espermatozoides, mas ela não é imprescindível para o seu bom funcionamento, ok? Então, na nossa próxima aula, nós estudaremos o sistema digestório e aguardem um pouco que tem um recado para vocês. Olá! Chegamos ao final da primeira unidade da disciplina Ciências Morfofuncionais do Sistema Digestório Endócrino e Renal. Ao longo da unidade, acompanhamos diversas situações clínicas a serem resolvidas. Vamos lembrar o que vimos até agora? Na SP1, acompanhamos um paciente sentindo fortes dores abdominais e laterais e radiando em direção às suas costas. E mesmo com a medicação administrada pelos médicos, suas dores não passavam. O paciente fez um raio-x, exame de sangue e de urina, e os médicos diagnosticaram urolitíase, ou seja, presença de cálculos renais com início de inflamação. Foi necessário realizar uma cirurgia para a retirada dos cálculos, já que os rins mostravam a inflamação, causando preocupação de se instalar uma infecção na circulação sistêmica. Neste caso, você reforçou seus conhecimentos sobre a anatomia renal, a vascularização renal e as possíveis patologias envolvidas. Na SP2, vimos o caso do João, que estava com dificuldades em controlar a saída de urina. Os médicos notaram que João perdeu o controle do esfíncter uretral após uma cirurgia de retirada da próstata, e retirou também toda a vascularização linfática envolvida com a próstata. Após a cirurgia, um pequeno corte lesou um nervo que controla o esfíncter uretral externo de João, que causou a situação de incontinência urinária. Neste caso, você estudou sobre a formação e função de diferentes órgãos relacionados ao sistema urinário, como rins, ureteres, bexiga e uretra. Viu também ao que deve se atentar nos cuidados com a retirada do tumor da próstata, para não correr o risco de afetar a funcionalidade da micção. Na SP3, vimos o caso de Marcos, que recentemente extraiu cálculos renais que haviam causado intensa inflamação em seus rins. Os médicos pedem exames de funcionalidade renal e também a medição da taxa de filtração glomerular dos néfrons para descobrir se o paciente está com insuficiência renal. De acordo com os exames, os rins de Marcos entraram em falência, e ele terá que realizar sessões de hemodiálise, monitoradas pelo médico urologista. Caso a hemodiálise não resolva a situação de Marcos, ele precisará fazer um transplante renal. O aprendizado sobre a funcionalidade renal se dá pelas dosagens de hormônios e substâncias que saem da urina. A presença de ureia e creatinina na urina podem indicar alterações na funcionalidade renal, determinando a insuficiência renal em alguns pacientes. Na SP4, vimos o caso de Maria. Seu exame de ultrassom indicou um aumento em sua glândula suprarrenal e os exames clínicos indicaram infecção urinária. Estes sintomas levam a uma hipertensão severa devido a um tumor na glândula suprarrenal. Com o estímulo maior desta glândula, a secreção de adrenalina aumenta na corrente sanguínea e, consequentemente, os valores da pressão arterial também aumentam. Para solucionar o problema desta paciente, será necessária uma cirurgia para a retirada da massa tumoral e, após a biópsia, será definido o seu tratamento. Se resultar em um tumor benigno, as alterações da pressão arterial devem cessar, mas precisará no máximo de um medicamento de uso contínuo para que sua pressão não volte a aumentar. Se for um tumor maligno, novos exames e tratamentos serão necessários. Os sintomas e sinais clínicos da paciente devem ser monitorados durante todo o tratamento. Neste caso, você identificou as patologias que podem afetar o trato urinário e o organismo humano. Viu também a importância dos fármacos diuréticos no tratamento de doenças renais. Em 2005, foi publicado um artigo no site do jornal Folha de São Paulo intitulado Mãe doa rim para uma das filhas gêmeas. Vale a pena conferir a matéria para conhecer um caso de transplante de rim devido a uma disfunção chamada gloméruloesclerose focal. Ao analisar diferentes situações, você poderá aprender com mais facilidade os conceitos essenciais envolvidos com a fisiologia renal. No conteúdo disponibilizado a você, sempre haverá orientações que devem culminar um diagnóstico e tratamento dessas patologias. Através do livro didático e da webaula, você terá condições de desenvolver seus conhecimentos, aprender conceitos importantes e sanar as dúvidas relacionadas ao conteúdo. Então não deixe de fazer suas atividades e bons estudos! Além disso, não deixe de fazer suas atividades. É uma maneira de mandar com mais facilidade e pronta a gente, E aí, eu vou te dar uma dourada,